Vocês vão precisar de uma caixa e aí é só embrulhar com papel conchê essa caixa como se fosse para presente. Peguei um pedaço do papelão e colei na parte de trás da bandeja. Peguei papel de seda roxo, azul e verde e fui amassando e colando no fundo da bandeja. Peguei papel de seda roxo. Com o molde de uma concha, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações para vocês poderem pegar o molde, passei para papéis coloridos. Depois fui colando as conchas na parte da frente da bandeja. Comprei artigos de seda roxo. A sereia furta cor e fui colocando nessa parte de trás da bandeja, que é como se fosse o coral. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!